olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo pra vocês hoje a gente vai em deus vamos botar água para subir vamos ver se nós conseguimos colocar o catavento vamos filmar pra vocês verem vamos fazer uma base com essas pedras que tem aqui outros pedacinhos que é pra gente colocar a bomba a base da bomba no caso essa peça da sua colocar ela aqui para nós colocar a bomba e ver se dá tempo para testar se a bomba vai aprovar mesmo eu só regular aqui para ficar um pouco mais baixo aí capa né agora mas ela não pega ele na cima olha lá, olha lá olha lá, me deu raqueca no pata, estou sentindo lá perto da casinha, tem um rebanho lá a gente não vê não pata macho aqui embaixo só me na torre aí um pouquinho, olha só me na torre aí um pouquinho, olha para ver ela também está forte para usar mais água, diga não é para pedra, não é para seguir vamos lá vai 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 vamos ter que fazer aqui uma coisa essa base daqui como é que vai ser parafusada tem que ser parafusada tem que ser parafusada tem que ser parafusada tem que ser parafusada parece que ela é assim tem que ser parafusada tem que ser parafusada tem que ser parafusada Tá cheio de feira Pessoal, agora eu vou fixar a bomba na peça aqui que eu fiz na base Fixar, botar a corrente, dar uma ajeitada aqui pra a gente botar já a água pra puxar Eu tava dando uma limpeza aqui, tire essa pecinha dela aqui, agora eu vou colocar de volta Colar ela do lado Tem um lado aqui de colocar essa coisa Pronto Não acertou que nem eu queria, vou virar ela pra ver se fica melhor Pessoal aqui deu mais fechadinho pra não entrar, não cair terra em cima dos pistões né Agora eu vou colocar a bomba aqui Ela aqui tem uma regulagem aqui, o tamanho da corrente eu vou botar a corrente pra vocês verem aqui Depois eu vou deixar ela na regulagem certa Aqui eu fiz até uma meia lua na arruela pra encaixar do latar da base aqui, vou na medida Tá um dia meio frio mas eu acho que vai dar certo o bombeamento né Tá um dia bom da gente trabalhar nesse projeto aqui Tá ventando bem Lembrando aqui da primeira bombinha que eu botei aqui que era bem simplesinha que eu fiz No dia que a gente vier me botar nem o menos ventou Pronto, eu vou erratar Pronto, eu vou erratar Minha, apertou Minha, apertou Minha, apertou vou colocar outra peça que vai ter que botar muita graxa nela aqui para a gente está completamente sofrido É curto, não é esse não. Vou colocar a corrente, parece que as correntes nem emenda não tem. Aqui a bomba já vai dar certo, porque elas voltam. Aqui está caindo agora. Tem que saber o momento. Aqui está caindo. Aqui está caindo. Essa corrente não está muito boa. Aqui está caindo. 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 Vamos lá. 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 ela vai fechar, só a bomba não tá segurando a água, né, lá ela fecha, embora que ela vai sugar quase direto, né, que é uma bomba de três pistões, mas de qualquer maneira, qualquer coisinha que der problema, ela já segura, vou virar até a borracha aqui, e vamos buscar o catavento, né, é, ó, porque a borracha tá com rachãozinho, ó, vocês podem ver que a válvula, ela resseca um pouco, né, aí aqui a gente só é virar ela assim, ó, aí o lado já que tava rachado ficou pro baixo, já foi esse outro aqui, bom, eu vou botar ela lá longe da barragem, no canto e fundo mesmo, pra não pegar areia, porque se pegar areia aí, não dá certo não, viu, se pegar areia, acaba com os pistões da bomba, aqui tá fechada, ó, vocês podem ver que ela vai dar bem, ó, aí no caso, vou botar até uma fita aqui, uma bolsinha, vou enrolar pra não dar vazamento nenhum, essa peça tá colada aqui, e aqui eu boto a mangueira, ó, no aperto, aí fica lá dentro da água, aqui também tem que botar um filtrozinho, até o da bomba, vamos botar aqui, uma telazinha, pra não puxar a coisa, ela tá, ó, deu, sininho, não tá mais, a gente vai buscar o catavento, nós vamos botar ele lá aí, e olha se ela tem a sucção de puxada ali, né, ó pessoal, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente já instalou tudo aqui, ó, botemos já aqui o cardão da, da, do catavento, no próximo vídeo nós vamos botar ele lá, e ver a água subindo pra rima, se Deus quiser, é só vocês dêem umas passadas nos canais parceiros aí, que é o canal de LF Marzinho, e o canal de Maria Thaís, que é uma prima minha, ela é filha de uma prima minha, ela tem um problema de saúde, e ela fez um canalzinho já pra pessoal que se inscrever, ela ganhar um troquinho do Youtube aí, pra ajudar a comprar o remédio dela, né, é isso aí, um abraço a todos, espero que vocês gostem do vídeo, e até o próximo, Deus quiser.